Que ocupará o Ministério do Desenvolvimento Social, companheiro do Ministério que vai cuidar da fome, que vai envolver os suas, eu quero convidar o companheiro, nosso melhor índio, companheiro Wellington Dias. Tem duas coisas importantes no Piauí. Foi o Estado que nós começamos, o primeiro combate à fome, na cidade de Guariba, e foi o Estado que eu tive mais votos nessa eleição agora. Então, merecidamente...